Mais uma vez, cães farejadores do canil da Polícia Militar de Barretos auxiliaram na retirada de circulação de boa quantidade de entorpecentes. Foram 34 pinos que estavam neste terreno fechado que fica na avenida Antônio Manso Bernardes com a rua Viradouro no residencial Minerva. A droga era de propriedade de indivíduo conhecido nos meios policiais por utilizar adolescentes para a prática da traficância. Em patrulhamento pelo bairro Gomes, recebemos a denúncia que um indivíduo estaria traficando e que ele omiziava as drogas em um terreno e utilizava crianças menores de 12 anos para buscar essa droga no terreno. Esse indivíduo foi localizado a aproximadamente uns 100 metros do terreno, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. De posto da cadeira Luma, iniciamos as buscas no terreno, onde logramos êxito em localizar 34 pinos de cocaína. Após a apresentação da ocorrência, a Polícia Civil inicia os trabalhos de investigação. Dá continuidade na investigação e mais uma vez a população foi beneficiada com o trabalho do canil, mas também devido às denúncias que eles têm feito.